Olá, muito bom dia Paranatinga, bom dia região, estamos chegando por aqui nessa terça-feira, com mais uma edição do nosso jornal O Giro de Notícias, aqui pela sua TV web Paranatinga News. Hoje, dia 26 de julho do ano de 2022, inclusive hoje comemorado aqui o dia dos avós, os avós tão queridos por todos nós, quem não gosta de ir na casa da vovó, comer aquela comidinha que só a nossa avó sabe fazer? Pois é, é um dia muito importante, eu fico um pouco entristecido, semana passada eu tive a peca também da minha avózinha, que morava longe, mas vai fazer muita falta, e com certeza você que tem aí sua vovó, seu vovô, aproveite, aproveite aí esses nossos velhinhos, fique aí sempre com eles, curta aí cada momento, porque o dia de amanhã só a Deus pertence, mas hoje muita informação para você, nessa terça-feira está recheado de notícias aqui, o Giro de Notícias, então já te convido a participar com a gente também, dar a sua opinião, a sua sugestão, que é sempre muito bem-vinda ao nosso jornal, tá bom? Então comente aí, você que está acompanhando pelo Facebook, comenta aí na nossa página, né, já compartilha também para os seus amigos ficarem ligados nas informações, você no YouTube ou no Instagram também, a gente sempre está compartilhando aí em ambas plataformas, né, comente aí também que a gente tem que estar sempre antenado, sempre de olho, viu, aí nos comentários, né, inclusive no final da programação a gente traz aí os comentários comentários da publicação passada, né, do nosso jornal aí de quinta-feira passada, tá bom? Sempre é assim, né, a gente traz aí os comentários da programação anterior, tá bom? Fechou? Então vamos iniciar a nossa programação trazendo já a primeira notícia para você, notícia boa, né, falando aí de esporte, esporte que é saúde, né, esporte que é sempre muito bom praticar, né, e aqui em Paranatinga, né, tem tido resultado aí positivo, né, em relação ao esporte, viu, e inclusive, olha só essa informação, a Associação Desportiva de Paranatinga participou de um campeonato brasileiro de atletismo paralímpico sub-17 lá no estado de São Paulo, viu, e essa participação aí de Paranatinga teve bons resultados, foram colhidos aí bons frutos, coloca aí para mim as imagens dos garotos, né, que participaram aí desse evento tão importante, olha aí, gorizada aí tá fera, né, pois é, viu, a Associação Desportiva Paranatinga participou desse primeiro campeonato brasileiro de atletismo paralímpico sub-17 e sub-20, com dois atletas, o Cauã Oliveira e o João Antônio Angelim. A equipe contou com apoio e patrocínio da Secretaria Municipal de Esportes, Secretaria Municipal de Educação e também do vereador João Lopes, para custear as despesas de passagens aéreas e terrestres. Juntos, eles apostaram no projeto para desporto, né, uma série que garantiu aos atletas ótimas condições de participação no evento aí tão importante. Cauã e João Antônio consagraram-se campeões brasileiros na manhã do dia 22, viu, em suas respectivas provas e também categorias. O evento foi realizado na cidade de São Paulo, no Centro de Treinamento Paralímpico. Os atletas familiares e professora fazem um agradecimento especial a todos, né, os funcionários, a diretoria da associação, né, da Secretaria de Educação, do Secretário de Esportes também e de todos que apoiaram, viu, sem dúvidas aí formamos um grande time, a união de todos, a gestão gerou um sucesso absoluto, esplanou a professora Andressa, né, que está sempre levando aí esses atletas, né, e sempre tem tido resultado positivo, viu. Não é a primeira vez que a professora Andressa se empenha aí em levar esses atletas, né, para participar dessas modalidades e tem tido resultados muito bons mesmo, né. Isso mostra que Paranatinga, né, mesmo aí não tendo todo o aparâmetro necessário, né, o centro aí de treinamento para esses jovens, né, eles treinam aí muitas vezes de forma improvisada, né, como conseguem, né, e quando conseguem também. E mesmo assim, com todas essas dificuldades, está aí o resultado, viu. Esses dois atletas que participaram desse evento aí, muito importante, o primeiro campeonato, né, tiveram aí resultado positivo, ganhando medalhas nas respectivas categorias que os mesmos participam, viu. Parabéns para vocês aí, viu. Gurizada tá fera aqui no nosso município, né. Parabéns aí então ao Caon Oliveira e ao João Antônio Angelim, representando Paranatinga nesse evento aí a nível nacional. Bacana demais. Bom, mudando de assunto, agora trazendo mais informações para você, quero falar em relação à pandemia, à Covid-19, né. A gente tem informações aí sobre a força-tarefa, né, que a Secretaria de Saúde está realizando em relação às campanhas, né, de vacinação, viu. A Secretaria de Saúde de Paranatinga, né, realiza aí uma força-tarefa para que mais pessoas sejam vacinadas contra a Covid-19, viu. Os números estão aí, temos casos aí todos os dias aqui em Paranatinga, né, sempre bastante casos, né. Inclusive, eu tenho informações aqui do boletim que foi divulgado, né, pela Secretaria Municipal de Saúde, nessa última segunda-feira, temos uma pessoa internada em leito de enfermaria e 42 casos ativos aqui em Paranatinga, viu. Então, temos aí um número aí um tanto quanto, na verdade, não é um número elevado, né, mas temos aí bastante pessoas, né, que estão ainda passando pelo tratamento aí em relação à Covid-19. Bom, coloca imagens aí para mim. Temos imagens aí, né, dos trabalhos que a Secretaria está realizando aqui em Paranatinga, viu, motivando aí a população a estar vacinando, viu, porque o município de Paranatinga figura entre os municípios com menor cobertura de vacina nas segundas, terceiras e também quartas doses, viu. Boa parte da população tomou a primeira dose, porém, não retornaram para dar sequência à vacinação. Por essa razão, a Secretaria de Saúde do município está realizando uma força-tarefa para atingir o maior número de doses aplicadas. Entre essas ações, no dia 15, a equipe de imunização esteve presente na maior indústria de Paranatinga, em parceria com a Minerva Foods, que abriu as portas para essa equipe. A ação durou cerca de duas horas, onde foram aplicadas 73 doses da vacina. Entre segunda, terceira e quarta dose, reforçando a imunidade em um local importante do nosso município, onde há grande fluxo de pessoas, aumentando assim também a nossa margem de cobertura vacinal. A Secretaria ressalta que é muito importante que quem tomou a primeira dose compareça para dar sequência na vacinação. É um procedimento feito por etapas, onde todas elas são complementares, uma das outras, né. Não funcionando de forma única, ou seja, somente a primeira dose não cria anticorpos suficientes contra a Covid. Sendo assim, quem tomou apenas a primeira dessa dose, né, coloca em risco seus familiares e amigos e a si mesmo, viu. O município de Paranatinga conta com todas as doses da vacina disponível para quem quiser se imunizar. Basta comparecer ao posto de saúde do seu bairro, com documentos pessoais, o cartão de vacina nos horários aí das 7 às 10 da manhã e das 13 às 16 de segunda à sexta-feira. Tá aí, né, temos aí alguns pontos, então, né, Paranatinga, viu, temos aí um número alto, né, de pessoas que tomaram somente a primeira dose, né, e não tomaram a segunda, a terceira ou a quarta, viu. Então, é importante que você aí fique atento, viu, porque se você tomou somente a primeira dose, você não adquiriu aí anticorpos necessários, viu, suficiente para se proteger contra a Covid-19. Mas e aí? Aí que você está colocando em risco a sua vida, a vida aí dos seus familiares, de amigos, né. Então, fique atento. Vamos tomar a dose aí, pessoal. Procure a unidade de saúde do seu bairro, viu, de segunda à sexta-feira, das 7 às 10 da manhã e das 13 às 16. Paranatinga tem aí todas as doses disponíveis, viu. Basta você procurar a unidade de saúde, levar um cartão aí de vacina, algum documento pessoal também, e você já estará apto para realizar essa vacinação, tá bom? Quem ama, cuida, viu. Então, vamos aí nos imunizar, tá bom? Pessoal, vamos agora para um rápido intervalo comercial. Daqui a pouquinho, depois do intervalo, a gente volta trazendo mais informações para você. Inclusive, eu quero falar sobre um foco de incêndio, né. Na verdade, dois focos de incêndio que foram registrados aqui em nosso município, né. Focos de incêndio aí de grandes proporções que chamaram a atenção da nossa população. Depois do intervalo, eu volto trazendo mais informações em relação a isso para você aqui no Giro de Notícias. Agora você tem uma nova opção de moradia em Paranatinga. Loteamento fechado Dona Leonor, todo morado e com entrada única, com praça toda equipada e ponto de ônibus. Área de 80 mil metros quadrados, com 270 lotes com áreas de 180 metros quadrados, tendo 260 residências e 10 pontos comerciais. Residência de 59 metros quadrados, toda na laje, contendo sala, copa e cozinha conjugados. Dois quartos e banheiro social com revestimento completo de cerâmica. Além disso, o loteamento conta com vias pavimentadas, drenagem pluvial, rede de abastecimento de água e muito mais. Entre em contato agora mesmo pelo telefone 669-8416-6546 ou 669-9960-2010. Garanta sua moradia na rodovia MT-130, próximo ao frigorífico. Para construir ou reformar, o endereço certo é a Mundial Cores. Lá você encontra tintas imobiliárias e automotivas, refletores de LED de vários tamanhos e com preços acessíveis. Conta ainda com simulador de ambiente. Basta levar a foto da sua residência e simular a pintura desejada. A Mundial Cores conta também com tubos e conexões, ferramentas em geral, torneiras, tudo em parte elétrica. E agora com uma super novidade, revestimento térmico para telhados, lajes e paredes. Faça-nos uma visita. Estamos localizados na Avenida Bandeirantes, em frente ao Salão Paroquial, no centro da cidade. A Melissa Celulares e Acessórios preparou muitas ofertas especiais para você, cliente. Tem promoção em praticamente todo o estoque da loja. Aparelho celular com super desconto é na Melissa Celulares. Aparelhos das mais variadas marcas e o queridinho do momento, o Xiaomi Comprecinho Especial. Além disso, você encontra acessórios como capinhas, películas de vidro, carregadores, fones de ouvido, caixas de som e muito mais. A Melissa Celulares fica na Avenida Brasil, no centro da cidade, com o telefone 3573-1009 e o WhatsApp 984-29-2244. Os números de 2021 têm muito a dizer. Eles falam sobre o impacto da escolha por uma vida financeira mais justa, se manter unido em tempos desafiadores e o crescimento gerado pela cooperação de milhões. E o resultado disso você confere a seguir. E o resultado disso você confere. Obrigado por escolher ir além. Obrigado por fazer parte. Panorama Materiais para Construção. Aqui você encontra tudo do básico acabamento. Cimento, areia, brita, telhas, piso, ferragens, cerâmicas, portas e janelas e ferramentas em geral. Fazemos entrega em domicílio e com as melhores formas de pagamento. No crediário, boleto e parcelado no cartão de crédito. E à vista tem aquele super desconto. Faça-nos uma visita na Avenida Brasil, número 2588, no bairro Jardim Primavera. Ou entre em contato pelo 99962-7474 ou 3573-1664. Panorama Materiais para Construção. Aqui seu sonho é mais barato. A nossa maior riqueza é a saúde. E saúde e bem-estar são indispensáveis. Portanto, quando se fala em saúde de qualidade, atendimento diferenciado e os melhores profissionais à sua disposição, se fala na Paranatinga Clínica Médica. Aonde você encontra o Dr. Gênesis, traumatologista e ortopedista, realizando procedimentos de síndrome de túnel do carpo, traumatologia cirúrgica, fraturas cirúrgicas e próteses de joelho e quadril. O médico cirurgião e endoscopista, Dr. Eriks, realizando procedimentos de hernia inguinal, umbilical, epigástrica e incisional. E cisto pilonidal. Muito bem, já de volta aqui no nosso jornal, depois aí do nosso apoio, viu? Apoio comercial, inclusive agradecer a todos aí os colaboradores aqui do nosso programa que acreditam aqui, ó, no nosso trabalho, viu? Todos os dias estamos empenhados para levar informação até você aí do outro lado, né? Todos os dias não, né? Terça e quinta, né? Todos os dias estamos aí procurando a notícia, correndo atrás da informação para terça e quinta-feira te trazer aí resumo, né? Resumos aí do que aconteceu, do que chamou atenção em Paranatinga e região também, viu? Beleza? Então vamos com mais informações agora para você. Agora falando sobre mudanças. Mudanças, olha aí, mudanças. As mudanças são necessárias, né? E temos aí mudança em relação à agência lotérica aqui do município de Paranatinga que já está atendendo em novo endereço, viu? Olha aí que bacana, né? Em um local ali que ficou muito bonito, né? Inclusive parabenizar ali, viu? Aos responsáveis, né? Que fizeram ali como se fosse um centro comercial, né? Com alguns comércios ali naquele local que deu ali uma cara muito bonita para o nosso município. E a nova agência lotérica, né? De Paranatinga já está atendendo em novo endereço. A gente conversou aí com os responsáveis da lotérica que deram mais detalhes, né? Sobre como está funcionando esse atendimento. A gente veio para cá com uma nova tecnologia, um maquinário praticamente novo, né? E especialmente espaço, né? Então a gente precisava lá, então não tinha espaço. Era um prédio velho, churria constantemente lá dentro. Não tinha nem como trabalhar, dar serviços melhores aos clientes, né? E aqui está tudo climatizado, com toda uma geração totalmente diferente, né? Então, para dar mais conforto aos nossos clientes, né? Então, a partir de hoje, acho que nossos clientes vão ter o seu atendimento melhor. Não é que não tenha lá, mas sempre mais agilidade, mais filas programadas, com senha, tudo que vamos... Temos seis GX, temos o meu número de caixa que temos lá, que é quatro. Vamos brigar com a caixa mais dois GX, ver se vem mais dois. Aí sim, aí nós estamos realmente com o completo atendimento para a demanda de Paranatinga. Bom dia, né? No ano de 2018, o empresário, o senhor Júlio, da loja de Flamboiano, que é o Flamboiano, que é o nosso conceito, né? Onde adquiriu essa área aqui. E após a compra do terreno, nós fomos buscar parceiros para estar montando esse novo centro comercial aqui. Um dos primeiros parceiros nossos foi o seu Lauro, que acreditou no projeto do senhor Júlio, e veio somar junto com a gente. É onde ele acreditou e montou a lotérica nesse local aqui, nesse empreendimento aqui, nesse setor comercial aqui, onde está trazendo bastante conforto para a população, estacionamento próprio, é uma área climatizada com maior espaço e maior segurança para o nosso município. Então sim, seu Lauro, muito obrigado pelo senhor acreditar em Paranatinga também, e está investindo. Hoje, Paranatinga tem uma das melhores lotéricas do estado de Mato Grosso, lotérica onde encontra banheiro feminino, masculino, com todo conforto para a nossa querida população. Já que nós não temos uma caixa de colômbia, nós temos uma lotérica com bastante conforto para atender nosso povo. E não esquecendo também que nós estamos, eu juntamente com o vereador e com o prefeito, estamos diariamente cobrando essa nova implantação da nossa caixa de colômbia em Paranatinga. E Deus abençoar, a gente está quase conquistando mais essa caquista para o nosso município, que é a caixa de colômbia. Bom demais, né? Já atendendo aí em novo endereço. Que legal. Ficou muito bonito ali mesmo a agência lotérica, aquele local todo que conta com estacionamento, o pessoal pode entrar lá, ficar à vontade para realizar os procedimentos que desejaram. Parabéns aí por essas mudanças, né? A agência lotérica antiga aí de Paranatinga era bem apertadinho ali. Muitas vezes as filas iam ali passando para o lado de fora, né? Até nas outras lojas ali atrapalhando, né? Então agora tem um espaço aí mais amplo, viu? Mais conforto para atender a população. Seguindo com mais notícias para você, falando agora sobre focos de incêndio. Estamos aí passando pelo período de estiagem, né? O período de seca, onde as chuvas não dão aí o ar das graças, né? Há um bom tempo já aqui no nosso município, assim como outras cidades também, viu? E com isso, os focos de incêndio tendem a aumentar, né? E Paranatinga registrou aí recentemente dois focos de incêndio de grandes proporções. Inclusive, quero mostrar para você agora aí, coloca para mim as imagens, né? Desses focos de incêndio para a gente comentar, né? Sobre essa situação, porque nos últimos dias o nosso município registrou aí dois incêndios de grandes proporções. Sendo um deles nas proximidades do aterro municipal e outro no perímetro urbano, viu? A cerca aí de três quilômetros na MT-020. Não se sabe o que causou os incêndios nesses locais, mas o corpo de bombeiros atenta a população para o período proibitivo para incêndios, viu? Que vai do dia 1º de julho a 30 de outubro. Uma vez que o período é de estiagem e há redução aí nos índices de chuva. Por isso, é fundamental a suspensão do uso de fogo para combater e evitar aí propagação de incêndios. O tenente aproveitou a oportunidade para agradecer à Prefeitura, né? Pela rápida ajuda aí aos produtores da região de maneira ágil. Disponibilizaram maquinários e recursos para combater também os incêndios. Caso haja algum foco de incêndio ou queira fazer alguma denúncia, os telefones aí da Secretaria são 6635732800. O telefone aí da Secretaria para você fazer alguma denúncia, né, pessoal? Temos aí esse período proibitivo, né? Onde é proibido essa questão aí das práticas de incêndio, né? Mas vale aí a conscientização de cada um, né, pessoal? Vamos colocar aí na balança, né, pessoal? Que isso aí é um risco para a saúde de muitas pessoas, né? Imagina só quantas crianças, quantos idosos, né? Que muitas vezes aí são acometidos por algum problema respiratório inalando, viu? Toda essa fumaça, né? Não é legal, viu? Não é bom mesmo, né? Para a saúde. Então, antes de você aí atear fogo em algum local, tenha um pouquinho de consciência, né? Porque a maioria dos focos de incêndio são aí de forma intencional. O que isso significa, né? Que as pessoas ateem um fogo, né? Que não é... Se não, não são focos de incêndio aí que geralmente são produzidos de forma aí que não são, né, na verdade, geralmente, né? São aí propositais, né? Onde as pessoas ateem ali bitucas de cigarro, né? E acabam aí causando incêndios de grandes proporções, né? Como esses dois que foram registrados recentemente aqui em Paranatinga. Mas caso você vê alguma situação, vê alguma pessoa ali atinhando fogo, denuncie, né? Vamos denunciar aí essa prática ilegal. Beleza? Bom demais, né? Deixa eu aproveitar aqui pra mandar alô pro pessoal, né? Lá trazer alô aqui pra galera que tá sempre participando aqui do nosso programa. Deixa eu entrar aqui na publicação passada, né? Da onde o pessoal interagiu com a gente. Um abração aqui pro Omar Schling, Angélica Matos, Osvaldo Tadeu Jara, Adenilson Silva, Santana Rosa, José Balbino, Leonardo Fortes, Zenilda Correia, José Flores, Sivaldo Neuri, muita gente participando, Maria Fátima também interagindo aqui no nosso programa, viu? A Cláudia Conceição também, a Silvana das Dores, o Francisco de Assis, viu? Tá falando que tem muita poeira ali na região do antigo posto PDL, né? Tá pedindo aí pro caminhão pipa passe por lá, né? Olha aí, uma cobrança aí dos nossos telespectadores. O Osvaldo Tadeu, muito bom, viu? Notícia aí pra nós. Valeu, Osvaldo! Estamos aí, né? Sempre levando informação pra você. O Francisco, muito bom! Dar os parabéns aqui pra polícia, viu? Polícia Civil, Polícia Militar. Estão sempre aí juntos, né? Trabalhando aí em pró da nossa cidade, viu? Valeu, Francisco! É isso aí, né? A polícia, né? Tanto a militar quanto a civil, tem dado aí resultado positivo, viu? Pra nossa população, né? Graças a Deus, temos aí policiais muito bem atuantes, viu? Deixando aí a nossa população mais segura. Bom, mas estamos chegando ao final dessa edição de hoje, nessa terça-feira. Agradecendo muito a você aí do outro lado. Obrigado, viu? Pela sua companhia. Vou desejando uma semana pra você abençoada, repleta de coisas boas. Fiquem todos com Deus. E na próxima quinta, estamos de volta. Se assim, ele nos permitir, a partir aí do meio-dia, com mais uma edição do Giro de Notícias, aqui pela TV Web Paranatinga News. Então, fiquem com Deus. E a gente se encontra por aí. Fui! Tchau, tchau! Tchau, tchau!